Eu Te Perdoei Você vem aí, chega um certo ponto que acaba o amor Já chamei meus amigos, eu vou correr pro mar Quero tomar uma, hoje eu vou me embriagar Eu vou no girando até o sol raiar São seis horas da manhã, não vai, eu vou ficar Já chamei meus amigos, eu vou correr pro mar Quero tomar uma, hoje eu vou me embriagar Eu vou no girando até o sol raiar São seis horas da manhã, não vai, eu vou ficar Eu Te Perdoei mais de mil vezes Mas você não soube me amar Ficava só fingindo e via me enganando Me desculpa, pô, mas assim não dá Eu me cansei de você, eu sei de tanto sofrer Já me amei e você nem sequer me deu valor Foi tudo sempre assim e você vem aí Chega um certo ponto que acaba o amor Já chamei meus amigos, eu vou correr pro mar Quero tomar uma, hoje eu vou me embriagar Eu vou no girando até o sol raiar São seis horas da manhã, não vai, eu vou ficar Já chamei meus amigos, eu vou correr pro mar Quero tomar uma, hoje eu vou me embriagar Eu vou no girando até o sol raiar São seis horas da manhã, não vai, eu vou ficar Já chamei meus amigos, eu vou correr pro mar Se eu quero tomar uma, hoje eu vou me embriagar Vem o mundo girando até o sol raiar São seis horas da manhã no bar eu vou ficar Eu te perdoei mais de mil vezes Mas você não soube me amar Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não ter juízo Fez o que fez e vim me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Joga a nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sou É saber papas pra você Você merece um porcento do amor que eu te dei Na geradeira Agora se está indo em camarote Eu bebendo gela Toma no silêncio Continuando a balada Soltando um pirote E você de bombeira Se ninguém na geradeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não ter juízo Além de não ter coração, não ter juízo Fez o que fez e vim me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Joga a nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei É saber palmas pra você Você merece um porcento do amor que eu te dei Sem ninguém na geradeira Agora se está indo em camarote Toma no silêncio Continuando a balada Soltando um pirote E você de bombeira Se ninguém na geradeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Olha meu pegado Vai me surreal Oxigênio, pai, oxigênio É quarto de estúdio Pilates é 10 Olha meu, mas agora é pilates Pilates é 10 Olha meu, mas agora é pilates Eita, salve de nada Vai, guiou Olha seu avião Vai, vai Parece loucura, amigo Que eu vou te contar Por favor, acredite A mina que eu fico é louca Me chamou pra realizar o fetiche Parece loucura, amigo Que eu vou te contar Por favor, acredite A mina que eu fico é louca Me chamou pra realizar o fetiche Eu me dei bem Eu me dei bem Do tipo cachorro, do osso Filhão, mas o velho Fica orgulhoso Eu me dei bem Amorei no valor Ela fez uma vez, adorou E agora viciou Não, não quer mais fazer amor Só eu e ela Agora, eu e ela amiga dela Eu e ela amiga dela Não quer mais você, amor Só eu e ela Agora, eu e ela amiga dela Vai, vem, vai, vem Eu e ela amiga dela Eu e ela amiga dela Eu e ela amiga Eu e ela amiga dela Vai, vem, vem Vai, vem, vem Parece loucura, amigo Eu vou te contar Por favor, acredite A mina que eu fico é louca Me chamou pra realizar o fetiche Parece loucura, amigo Eu vou te contar Por favor, acredite A mina que eu fico é louca Me chamou pra realizar o fetiche Eu me dei bem Eu me dei bem Do tipo cachorro, do osso Que não fez o velho Ficar orgulhoso Eu me dei bem Amorei no valor Ela fez uma vez, adorou E agora cresceu Não quer mais fazer, amor Só eu e ela Agora, eu e ela amiga dela Eu e ela amiga dela Não quer mais você, amor Só eu e ela Agora, eu e ela amiga dela Olha, eu e ela amiga dela Eu e ela amiga dela Eu e ela amiga dela Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Eu vim ter bem, eu vim ter bem, não tive cachorro no osso e não fez o velho ficar orgulhoso Eu vim ter bem, amarelo agora, ela fez uma mesa, adorou, e agora viciou Não quer mais fazer, amor, só eu e ela, agora ela é amiga dela Eu é a amiga dela, não quer mais fazer, amor, só eu e ela, agora ela é amiga dela Eu é a amiga dela Eu é a amiga dela, eu é a amiga dela Eu é a amiga dela, eu é a amiga dela Vai, 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 vai munição Pode pro estúdio, você grava e a voz sai do mesmo jeito Tchê Micrafone novo, hein Foi quanto aí, foi quanto? Cem mil Dez de dez, dez de dez Vai, dá, amor Vai Pilates, dez Tá vendo aí, mas é coisa, Pilates Vaguinha 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 É da festinha Na cidade Não importa Vaguinha Grava a voz Vaguinha Vaguinha Ela disse Fica o top Estou na cidade Espelho, espelho Vaguinha Como é que eu estou? Bonito, solteiro Gostoso e pegador Se der mole eu te pego Até no elevador No cinema No carro Vamos fazer a bola Espelho, espelho Como é que eu estou? Bonito, solteiro Gostoso e pegador Se der mole eu te pego Até no elevador No cinema No carro Vamos fazer a bola É da festinha, da cidade, não importa, é sofrer na vontade Tiro foto no espelho, mando pros avisar, ela diz se ficou topo, estouro na cidade Pelo espelho, como é que eu estou? Bonito, solteiro, gostoso e pega Se der mole, eu te pego, até no elevador, no cinema, no carro, vamos fazer amor Espelho, espelho, como é que eu estou? Bonito, solteiro, gostoso e pega Se der mole, eu te pego, até no elevador, no cinema, no carro, vamos fazer amor Mais um sucesso! Fora meu, pega de céu, cê vem o verão! Batei, gravações Morrou, pegado, rapaz, isso real Fora os atentados Só logo com a nota, povo rico e gasta dinheiro É fazendeiro, deputado, milionário, peito, geladeira, casa de massagem Sem espaço na garagem, dá mais pra utilitário e longe da mil e cem Jogo golfe com os artistas, tenho conta na Suíça Pago tudo com o meu americano, expert, uso Calvin Klein Só fumo charuto, cubano, cachorro da manhã limite, restaurante italiano Sucesso! E lindo, tesão, bonito e gostoso, eu sei que não sou Mas tenho fama, carro, grande avião Dinheiro, atrai a mulherada pelo cheiro João do Oro, meu Rolex, meu Camaro Verdeiro, meu Camaro Olha meu, pegado! Forra, pegado! Ataque novamente! Tava quietinho, hein? Só ando com uma nota, povo rico e gasta dinheiro É fazendeiro, deputado, milionário, peito, geladeira, casa de massagem Sem espaço na garagem, dá mais pra utilitário e longe da mil e cem Jogo golfe com os artistas, tenho conta na Suíça Pago tudo com o meu americano, expert, uso Calvin Klein Só fumo charuto, cubano, gosto da manhã limite, restaurante italiano E a galera aí, vai! Fazemos gravações, tesão, bonito e gostoso, eu sei que não sou Mas tenho fama, carro, grande avião Dinheiro, atrai a mulherada pelo cheiro João do Oro, meu Rolex, meu Camaro Que lindo, tesão, bonito e gostoso, eu sei que não sou Mas tenho fama, carro, grande avião Dinheiro, atrai a mulherada pelo cheiro João do Oro, meu Rolex, meu Camaro Dinheiro, atrai a mulherada pelo cheiro Ai, ostentação por aí, ó Porra, pega! Tem que botar um réuzinho também, tem que botar um réuzinho também Bora! Bora! Batei os gravatões Destruindo a concorrência Revertando o pegador Eita, pega no récord Segura aí, menino Para, puxei um as de copa no cassino lá em Vegas Perdi trezentos mil, mas aqui não tem miséria Mandei um WhatsApp, poror, e que demais E ele trouxe rio pra gaconta indo mais Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar o dia aqui em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Tampopá pra gastar o dia aqui em Dubai Fera em Las Vegas, feras em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Feras em Las Vegas, feras em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Agora puxei o as de copa no cassino lá em Vegas Perdi 300 dias, mas aqui não tem critério Botei um WhatsApp, morou e pedi mais E ele transferiu pra dar conta em Dubai O milão tá bom demais, o milão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai O milão tá bom demais, o milão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai Fera em Las Vegas, feras em Dubai Caixando o dinheiro da empresa do meu pai Fera em Las Vegas, feras em Dubai Vai gastando o dinheiro da empresa do meu pai Fera em Las Vegas, feras em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Forró pegar, revertendo o meu caravão Puxa meu batendo Para, parecia Tô solteiro na balada e como água todo dia Já faz dois de trinta anos, pô Chega, putaria Eu nasci pra beber, nasci pra parriar Fui feito um carnaval no canal, não tinha peitado Meu pai e minha mãe não sabiam o que faziam Estavam fabricando o rei da putaria Eu tô solteiro na barada e como água todo dia Já faz mais de 30 anos eu sou o rei da putaria Tô solteiro na barada e como água todo dia Já faz mais de 30 anos eu sou o rei da putaria Tá no sangue, tá no DNA Filho de raparigueiro sempre tem a quem puxar Vovó já dizia, menino toma jeito E por que nasce tonto nunca vai ficar direito Beber e pega a mulher é meu maior defeito Vocês! Tô solteiro na barada e como água todo dia E já faz mais de 30 anos eu sou o rei da putaria Tô solteiro na barada e como água todo dia Já faz mais de 30 anos eu sou o rei da putaria Porra, pegada! Gravando a quadra de estúdio depois da grama e viaja em Caraúma Ai! Vamos agora em estéreo, em estéreo Fora, fora Cachá, sacanaguinho Essa é a boca da sinhão Eu pego dinheiro Chama do sucesso novo Repertório Forra Apegado É quase o estúdio Fechou o Brasil Continuando o movimento Que elas gostam de dançar Se joga nessa pegada E deixa o corpo balançar Batei os gravações Seis, sete, 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 sete Corre esse ano Vem! Minha atraente, sempre linda e preparada Vem fazer o salve e desce comigo nessa pegada Vem vencer na ar Não é novidade, todo mundo já curtiu O sucesso subidinha com o estouro do Brasil E pra comprovar que o sucesso se repete Primeiro você sobe Depois você desce Você tá subindo, você tá descendo Você tá subindo Você tá descendo Você tá subindo Só Yes Continuando o movimento pelas canções de dança Se joga nessa pegada e deixa o corpo balançar Sou novinha na rede, sempre linda e preparada Vem fazer o sobe e desce comigo nessa pegada Não é novidade, todo mundo já curtiu O sucesso subidinho, põe o soro no Brasil E pra comprovar que o sucesso se repete Primeiro você sobe, depois você sobe Você está subindo, você está descendo 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 Chama coleção Chama coleção Chama coleção Chama coleção Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado e tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lá Não sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto que ela já sabe qual é Você é o meu mundo em boa vez Ou se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim E você chorou pra ela, você vai confiar Cuida bem dela Ela gosta que reparei do que há medo dela Foi por um mês Mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Mas ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado e tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lá Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto que ela já sabe qual é Esse é o meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurou pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparei do que há medo dela Foi por um mês Mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Mas ela feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Cuida bem dela Cuida bem dela Cuida bem dela Ela gosta que reparei do que há medo dela Foi por um mês Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Mas ela é feliz Feliz E vem curtir a vida na minha vibe surreal A sexta-feira chegou, comprei o uísque Xandó Fazer uma festa na lancha, em alto mar vai ser bom E pra servir a galera, eu contratei um garçom Pra gente entrar no clima, e o DJ soltando o som E quando anoitecer, vamos direto pro show Continua a balada, que o DJ começou E toma banho de uísque, Xandó, Invel e Glicor A vibe só acaba após o show do Pegador E vem curtir a vida na minha vibe surreal Olha, a luxura é comigo, tô dominando geral A sexta-feira chegou, comprei o uísque Xandó Fazer uma festa na lancha, em alto mar vai ser bom E pra servir a galera, eu contratei um garçom Pra gente entrar no clima, e o DJ soltando o som E quando anoitecer, vamos direto pro show Continua a balada, que o DJ começou E toma banho de uísque, Xandó, Invel e Glicor A vibe só acaba após o show do Pegador E curtir a vida na minha vibe surreal Olha, a luxura é comigo, tô dominando geral Eu vim sim, vem curtir a vida na minha vibe surreal A luxura é comigo, tô dominando geral Ei, Dani, quem domina aqui é o Pegador E vem curtir a vida na minha vibe surreal Olha, a luxura é comigo, tô dominando geral E sempre curtir a vida na minha vibe surreal Ou devendo curtir a vida na minha vibeônica Eu vim sim, vem curtir a vida na minha vibe Tô dominando geral Ahora meu pegado Para meu pegado Ai, 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 ai O, 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 o O, 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 o O, 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 o Carnaval Pega todo mundo Quando chega na festa Tem que arrastar tudo Artigo terceiro Tem que ter dinheiro Pra bancar as campanhas Fazer o desmantelo E o artigo quarto Tem que levar pro quarto E o artigo quarto Tem que levar pro quarto Levanta o copo pro alto E grita Vivo o desmantelo Hoje eu tô solteiro Levanta o copo pro alto E grita Vivo o desmantelo Hoje eu tô solteiro Levanta o copo pro alto E grita Vivo o desmantelo Hoje eu tô solteiro Levanta o copo pro alto E grita Vivo o desmantelo Hoje eu tô solteiro Artigo primeiro Tem que beber todas E beijar na boca Olha, curtir o ano inteiro Artigo segundo Artigo segundo Pega todo mundo Quando chega na flecha Tem que arrastar tudo Artigo terceiro Tem que ter dinheiro Pra bancar as campanhas Fazer o desmantelo E o artigo quarto Tem que levar pro quarto E o artigo quarto Tem que levar pro quarto E grita Levanta o copo pro alto E grita Vivo o desmantelo Hoje eu tô solteiro Levanta o copo pro alto E grita Vivo o desmantelo Hoje eu tô solteiro A raiva e surreal Forró pegado Olha meu pegado É munição É na batera Na síndia novamente É quatro estúdio É quatro estúdio Olha meu turco de um gado O bojizinho Mateus Gravações Destruindo a concorrência Olha mais um sucesso aí Bora pelo chefe E namorar pra quê? Já tenho namorada Nome dela é parra Com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama Toda noite é uma mulher Em minha cama Tchêquia, tchêquia, tchê Porra pegar Tô solteiro E daí? É pura opção Tá cheio de mulher Tomando conta do meu coração Não fui laimado Nem deixar Sou acostumado Não sou namorado De ninguém Eu só não posso me amarrar E deixar o meu areia Se toda noite quero uma mulher Toda noite o homem quer também Eu disse namorar pra quê? Já tenho namorada Nome dela é parra Com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama Ora toda noite é uma mulher Em minha cama Namorar pra quê? Tenho namorada Eu disse o nome dela é parra Olha com ela que eu vou casar É meu amor Você que ela me ama Agora toda noite é uma mulher Em minha cama É pura opção, tá cheio de mulher Tomou no contato do meu coração Fui largado, nem deixado, nem fui desfrazado Sou acostumado, não sou namorado de ninguém Só não posso me amarrar e deixar o meu areia Se toda noite quero uma mulher Toda noite uma brinqueira também Eu vim se namorar pra quê? Tenho namorada, vou me levar Com ela que eu vou casar É meu amor, sei que ela me ama Agora toda noite é uma mulher em minha cama Namorar pra quê? Tenho namorada, eu te chuta, me levar Olha com ela que eu vou casar É meu amor, sei que ela me ama Agora toda noite é uma mulher em minha cama Bora, bora Bora, meu pegado É quatro estúdio Tchau Puxa, municência e suí Você vai dar um pegada no carnaval Tchau Mais um solinho que vai cabular sua mente e seu paredão Acertei de novo, sabandinho A vibe surreal Ataca o malvadeiro Não pega a dor, menino Vai, vai, bora Vamos beber, vamos beber Até o dia amanhecer Que a mata foda Mateus, gravações Hoje em dia é muito complicado O relacionamento Traição pra todo lado Só aborrecimento Pega todo momento Prefiro tá solteiro E larga do que eu quero Quero É dar na sombra e bebendo Preocupação é zero Tô vivendo e aprendendo O que eu quero Quero É dar na sombra e bebendo Preocupação é zero Tô vivendo e aprendendo Hoje é o dia do solteiro Hoje é o dia do solteiro Vamos logo comemorar Que já tô bebo Tô bebo Tô bebo E não tem hora pra acabar Vamos beber, vamos beber Até o dia amanhecer Que a mata foda A mata foda A mata foda Ser solteiro é a moda Vamos beber, vamos beber Até o dia amanhecer Que a mata foda A mata foda Que a mata foda Ser solteiro é a moda Vai! Cachaça, carangueiro! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Hoje em dia É muito complicado O relacionamento Traição pra todo lado Só amorrecimento Liga a todo momento Prefiro tá solteiro E largado O que eu quero, quero É dar na sombra e bebendo Preocupação é zero Tô vivendo e aprendendo O que eu quero, quero É dar na sombra e bebendo O que eu quero, quero É dar na sombra e bebendo Eu tô vivendo e aprendendo Fora! Hoje é o dia do solteiro Hoje é o dia do solteiro Vamos logo comemora Que já tô vivo Tô vivo Tô vivo e não tem hora pra acabar Quem sabe canta aí vai! Vamos beber, vamos beber Até o dia amanhecer Que a mata foda Que a mata foda Que a mata foda Que a mata foda Ser solteiro é a moda Vamos beber, vamos beber Até o dia amanhecer Que a mata foda Que a mata foda Que a mata foda Vai tá a história do recinto Vai tá a história do recinto Que a trânsito de setembro Vai no internacional Aí o bicho vai pegar Que a mata foda Gêmeos roda Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar E no seu amor sou eu Sou eu Seu meu forra pegado Também falando de amor Não, já quase estude Eu faço uma ações Os nossos corpos se completam Mesmo estando longe Em pensamento eu vou te buscar Pra calafir um arrepio Ao lembrar seu cheiro Pela porta do quarto Em praça O silêncio vazio Bate o desespero Talvez a hora Se você volta No espelho ainda Conhecido e vermelho Dentro do coração Tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar E no seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar E no seu amor sou eu Sou eu Olá, uniforme Força, emoções Sendo fora, pegado Esmolteria, querida Os nossos corpos se completam Mesmo estando longe Em pensamento eu vou te buscar Da calafir um arrepio Ao lembrar seu cheiro Pela porta do quarto Entra-se O silêncio vazio Bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho Ainda tem espírito em vermelho Dentro do coração Tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A cor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar E no seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar E no seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar E no seu amor sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Obrigado! 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 Acorda em estúdio! Só! Para a cabeça não! A agenda, a viagem foi marcada e veio o desespero Sua sorte foi lançada Você jogou fundo pro ar e não deu conta Que é impossível ser feliz sozinho O portal de bar que acha que tá decidido Você fez as malas, quer mudar de vida Não se esqueça que metade de você tá ficando aqui Fiz a saudade e apertar antes da última chamada Tô do lado de fora, acho uma escada Se acha que do meu lado vale a pena ser feliz O portal de bar que acha que tá decidido Você fez as malas, quer mudar de vida Não se esqueça que metade de você tá ficando aqui Se fez a saudade e apertar antes da última chamada Vou do lado de fora, acho uma escada Se acha que do meu lado vale a pena ser feliz Larga a curva e veja-me Larga a curva e veja-me Peraí com a minha Sou um gordinho e sou gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Bora! Eu não sou frimão, mas tô na moda Disse a mulherada gosta Disse a mulherada gosta Disse a mulherada gosta do papai Eu não sou frimão, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso Sou um rei de paredão Boto o boné da tchon tchon Boto o duísque na mão Invejoso Passa mal Porque minha vida é assim Não pra quem tá cadendo Mas a zumbi fica em mim Gordinho gostoso O pegador é gostoso O pegador é gostoso Sou um gordinho gostoso Os gordinho da moda é no caramba Eu disse Eu não sou frimão, mas tô na moda Disse a mulherada gosta Disse a mulherada Do papai Eu não sou frimão, mas tô na moda Churrasquinho da frimão, ó Vai, vai, gordinho da moda Churrasquinho Olha meu pegado Cachaça carangueira Ó, vai de fora mesmo Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sou frimão, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta A mulherada gosta A do papai Eu não sou frimão, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta A mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso Sou um rei Paredão Poco bonita Jão-jão Poco do isque na mão Invejoso Passa a mão Porque minha vida era assim Não foi que da academia Mas da saúde fica em mim Gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Olha gordinho gostoso Gordinho gostoso Agora os fãs não aumentam o sonho Vai, vai, vai Eu não sou frimão, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai É suíte, seu doidinho A mulherada gosta A mulherada gosta Puxa a punição Puxa a punição Vai, vai, vai Tcha, 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 tcha Oh, oh, pegado Ah, vai me surreal Ferando e agora, hein? Dois niques eu vim com tudo Isso é a trinta de lagoça agora Forró, pega Cachaça, quero e quente Essa é a ponte, pera, assim que é Bora, gente, me roda Deixei a negu em casa e não sou o primeiro Joguei as mãos pra cima hoje Só quem tá solteiro Chamei os meus amigos pra baro sete Comprei um camarote pra encher de piriquete O mês que vem é o meu casamento Tô sem um prisioneiro Eu vou ter vida de deter Eu vou sair com a minha marca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Quem nunca traiu pra tirar a primeira pedra Se ela não te pegou Um dia ela te pega Mostraram a minha porta Mostraram minha porta do camarote Mas não adianto o munição Eu não nega até a porta Ei! Ei! Forró, pega! Uh! Boca Gó também nega! Só não fez! 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 Por que merda Olha o swing aí Vai, vai, vai Tem um tarô no mar Leve e um bolso cheio de dinheiro Que foi que chegou? Ai! Eu tenho a Hilux, agora aqui o Abaixê Para meu pegado Olha que eu moro na cidade, mas no fim de semana Minha fazenda faz aquela parte A mulherada só dormia, paniqueta Que vai rolar o viz, cerveja bem relada O pai não ligado, a mina desce até embaixo Botei pra tarumbo pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Bora na fazenda Vai, 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 bora, bora Tenho muito caro no pacho e o bolso cheio de dinheiro Que foi que chegou? Olha que eu tenho a Hilux, a Maraquim, a Pajeiro Bora, bora Tenho muito caro no pacho e o bolso cheio de dinheiro Que foi que chegou? Olha que eu tenho a Hilux, a Maraquim, a Pajeiro Vai, munição, vai Vai, munição de bolsa, ativa aí Forrou, pegado A vibe surreal Vai, me formando Olha que eu moro na cidade, mas no fim de semana Comprar minha fazenda, olha pra fazer aquela parte Ouvir da mulherada, só não tem paniqueta Vai rolar o isso, cerveja pingelada O pai tá ligado, a mina desce até embaixo Botei matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou um fazendeiro e moro na cidade Tenho muito caro no pacho e o bolso cheio de dinheiro É o quê? Olha que eu tenho a Hilux, a Maraquim, a Pajeiro Vai, vai Tenho muito caro no pacho e o bolso cheio de dinheiro Que foi que chegou? Olha que eu tenho a Hilux, a Maraquim, a Pajeiro Forra, pegado Vai, vem, vai, vem Cachaca, carangueiro Essa é a boca pra assim, ó Céssula, safona Eita, safodeiro, verretado Eita, vai botar a cerveja pingeladinha no quintal E a cereja tá ligada nos teclados E antes de você ser minha namorada Você já sabia que eu gostava de balada Você não quer sair, só quer me prender E eu já tô cansado de pipoca e de TV Eu já tentei mais de mil chances Pra gente ser feliz, pra gente se amar Mas você nunca quis me ouvir Dessa vez eu ir embora Eu tô caindo fora Eu não vou mais voltar Toda vez que eu vou embora Ela chora Ela chora me pedindo pra ficar Toda vez que eu vou embora Ela chora Ela chora me pedindo pra ficar Que achar cê quer? Sou do P.A.G.A.T.O É quase um estúdio Antes de você ser minha namorada Você já sabia que eu gostava de balada Você não quer sair, só quer me prender E eu já tô cansado de pipoca e de TV Eu já te dei mais de mil chances Pra gente ser feliz, pra gente se amar Mas você nunca quis me ouvir Dessa vez eu ir embora Eu tô caindo fora Eu não vou mais voltar Toda vez que eu vou embora Você! Ela chora Ela chora Ela chora me pedindo pra ficar Toda vez que eu vou embora Ela chora Ela chora me pedindo pra ficar Olha o suíro Olha o suíro Sol! O suíro do meu forro pegado! Hoje É hoje É hoje É hoje Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola Perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá encosta E assim você me deixa louca É quase assim De jeito eu posso a voz E quero mais Enfim Não fala nada E nem hoje Eu tô aqui Voltou na intenção De ter você pra mim Só pra mim E hoje Você não escapa Hoje Vem que a festa é nossa É hoje Eu tô querendo te pegar De novo Hoje Ninguém dorme em casa Hoje Vai ser meu brinquedo É hoje Porque eu quero te pegar Gostoso Hoje Hoje Você não escapa Hoje Vem que a festa é nossa É hoje Eu tô querendo te pegar De novo Hoje Ninguém dorme em casa Hoje Vai ser meu brinquedo Hoje Porque eu quero te pegar Gostoso Sol! Seu cabeção Senta a mão Apegado Espanharia Querida Forte uma ações Olha o suíro Hoje Eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha A noite toda Hoje Eu sei que você gosta Então vem pra encosta E assim você me deixa louca E faz assim Gente, tô bem Saboso Quero mais Enfim Não fala nada E vem que hoje Eu tô afim Eu tô na intenção De ter você pra mim Só pra mim E hoje Você não escapa Hoje Vem que a festa é nossa É hoje Eu tô querendo te pegar De novo Hoje Ninguém dorme em casa Hoje Vai ser meu brinquedo Hoje Porque eu quero te pegar Gostoso Hoje Você não escapa Hoje Vem que a festa é nossa É hoje Eu tô querendo te pegar De novo Hoje Ninguém dorme em casa Hoje Vai ser meu brinquedo Hoje Porque eu quero te pegar Gostoso Isso Tchau Pegador Ei Hoje Hoje É hoje É hoje Só Amor Relaxa, de pouquinho, de pouquinho Vou mudando, tenha calma, amor Esse fogo em mim, sozinho, não sei viver Sem você o que vai ser de mim Então me deixa, deixa Se ela fica solteira do que ter dor de cabeça Deixa, deixa Fica suco a farinha, fica tudo beleza Deixa, deixa Vai dar melhor ficar solteira do que ter dor de cabeça Deixa, deixa Me caso com a farinha, vai ficar tudo beleza Ei, meu amor Cachaça, gregelho Online, forminha Bora em cabelo Só Baile.com Vai, a gente me roda E aí, graxinha Tô de saco cheio dessa rotina Se não montasse hoje, eu vou sair da sua vida Ficar em casa e você só na dor de cima Vai, me surrela Me caso com a farinha, vai ficar tudo beleza Deixa, deixa E aí, não fica solteira do que ter dor de cabeça E aí, graxinha Me caso com a farinha, vai ficar tudo beleza A caminho de casa em plena madrugada E eu pensando em você Tô beijando sem chuva, a noite sem a lua Só escuridão pra ver De repente, em minha frente Surge o clarão Um raio incidente Colocou o meu coração Coração Senti em sua mão Eu só sei que o mundo parou Por outra vez Em sonho você me salvou Me fiz entender Estou cego perante o alô Já não sei Viver, mas sem o seu calor Pra me aquecer De repente, em minha frente Surge o clarão Um raio incidente Colocou o meu coração Coração Senti em sua mão Eu só sei que o mundo parou Por outra vez Em sonho você me salvou Me fiz entender Estou cego perante o alô Já não sei Viver, mas sem o seu calor Pra me aquecer A noite caia E a lua brilhar Isso some quando a gente se acertar Sonhos e fantasias E todos os dias Sem você não consigo escapar Ah, eu só sei que o mundo parou Eu só sei que o mundo parou Outra vez Em sonho você me salvou Me fiz entender Estou cego perante o alô Já não sei que o mundo parou Eu só sei que o mundo parou Eu estava sentado na mesa de bar Você chegou pra mim Querendo conversar Chorando, me dizendo que se arrependeu E agora está no lixo E seu amor sou eu Eu estava sentado na mesa de bar Você chegou pra mim Querendo conversar Chorando, me dizendo que se arrependeu E agora está no lixo E seu amor sou eu Sou minha amiga lá Contra por suas promessas A escolha foi sua, sua amigna Chega de blá, blá, blá E eu vou te dizer Sabe o que eu acho de você Vai Vagabunda Eu quero E pistoleira Sai da minha filha Passa a minha mesa Vagabunda Pistoleira Alô, garçom Arreia Vem comigo, vai Arreia 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 Vai, meu garçom Traz cerveja Pra dar pra gelade Vai Também que tô indo o gado É quase o estúdio Sucesso, pega tudo É o pega tudo Vai limpando o pão Eu estava acertado Pra pisar de bar Você chegou pra mim Querendo conversar Chorando, me dizendo Que se arrependeu E agora está no lixo E seu amor sou eu Eu estava acertado Pra pisar de bar Mas você chegou pra mim Querendo conversar Chorando, me dizendo Que se arrependeu E agora está no lixo E seu amor sou eu Vem comigo Vem comigo Ouvi amiga da água Dá força as promessas Arrisco da pessoa Sua amnestade Chega de blá 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 E eu vou te dizer Sabe o que eu acho De você na vida E vagabunda Pistoleira Sai da minha frente Passa com a minha mesa Vagabunda Pistoleira Alô, garçom Arreia, arreia, vai Eu disse arreia, arreia Arreia, arreia Arreia, arreia, vai cerveja Arreia, arreia, vai cerveja Arreia, arreia, arreia Réia, vai cerveja Arreia, arreia, arreia Arreia, vai cerveja Arreia, vai cerveja Olha só a minha banda Mais um sucesso Vai comer, menino Tá doida? Tu acha que eu vou casar Tu vai ficar sozinha Em cima de um altar Tu acha que eu vou parar Me curtir e vai rir Não quero compromisso Quero só ficar Mas eu te amo Não quero te perder Vai correr atrás Os nossos planos O quê? Vai ficar só Só, só Sozinha E eu sou o quê? Só o budino Mas não vinha Vai ficar só Só, só Sozinha E eu sou o quê? Só o budino Mas não vinha, menina O quê? Bora caber hoje Vamos ali pra ver Sim Que acha essa carrega? Para, pode te pular Vai limpa do pão Tá doida? E tu acha que eu vou casar Mas eu te amo Não quero te perder E os nossos planos E os nossos planos O quê? O quê que eu vou fazer? Vai ficar só Só, só Só, só Sozinha E eu sou o dedo Só o budino Mas não vinha Vai ficar só Só, só Sozinha E eu sou o dedo Só o budino Mas não vinha Bora! Vai! Vai! Vai, 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 vai Desculpa, peria, quer eita Yeah! Chega em dois, quatro Vai! Tá doida? Olha o sucesso, pegador Se segura, seu menino Sabe por quê? Bateu, gravação Destruiu a concorrência É mais um Hit da Vibe Surreal Pensar que eu não percebo Faz tempo que você olha pra mim Mas sinto que teu medo Te pede de se que tá afim Pensar que eu não percebo Faz tempo que você olha pra mim Mas sinto que teu medo Te pede de se que tá afim Pra que adiar pra amanhã O que pode ser agora Amor nos espera Só tá dependendo de você Pra que adiar pra amanhã O que pode ser agora Abraça o coração Pra mim Pra mim Veste virar real O que você tem na mente Tem asas pra voar A esse amor que você sente Sabe por quê? Sabe por quê? Também sou louco por você Também sou louco por você Também sou louco por você Sabe por quê? Sabe por quê? Também sou louco por você Bora! Bora! Sou do pegador! Ué! Se segura aí na pegada Pensa que eu não percebo Faz tempo que você olha pra mim Mas sinto que teu medo Te pede de se que tá afim Pensa que eu não percebo Faz tempo que você olha pra mim Mas sinto que teu medo Te pede de se que tá afim Pra que adiar pra amanhã O que pode ser agora Amor nos espera Só tá dependendo de você Pra que adiar pra amanhã O que pode ser agora Abraça o coração Pra mim Deixe virar real O que você tem na mente Ver asas pra voar A esse amor que você sente Sabe por quê? Sabe por quê? Também sou louco por você Sabe por quê? Sabe por quê? Também sou louco por você Sabe por quê? Também sou louco por você Sabe por quê? Sabe por quê? Também sou louco por você Eita, forra pegando o rap Isso aqui é pra dançar agarradinho Bora! Bora! É isso aqui eu não percebo Mas tem que você olhar pra mim Sucesso pegatou Acertei acertando Essa aqui faz 10 Matheus Cravacói É a voz do seu menino O histórico do meu amigo Levanta a mão pro seu E diga obrigado Eu tô solteiro Eu vou com você pegado Levanta a mão pro seu Te diga obrigado Eu tô solteiro Eu sou desmantelado Olha corrente O estado civil Solteiro Corrente O estado civil Carraba Corrente O estado civil Torqueiro Corrente O estado Desmantelado Vai! Levanta a mão pro seu E diga obrigado Eu tô solteiro Eu vou com você pegado Levanta a mão pro seu Diga obrigado Eu tô solteiro, eu sou desmantelado Levanta a mão no céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu não curti pegado Levanta a mão no céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu sou desmantelado Minha mãe me perguntou o que é que eu vou casar Se é pra lá, mamãe, vai, joga pra cá pra lá Eu vou me perguntar o que é que eu vou casar Se é pra lá, mamãe, vai, joga pra cá pra lá Levanta a mão no céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu não curti pegado Levanta a mão no céu e diga obrigado Mas tô indo grado, você se domina lá Olha, levanta a mão no céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu não curti pegado Levanta a mão no céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu sou desmantelado É quatro estúdio Fala, fita aí Que a chance é carangueira Olha eu conheço Olha com o ETA e o Estado Civil Solteiro Relante o Estado Civil Majado Relante o Estado Civil Potevo E agora? Desmantelado Levanta a mão no céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu não curti pegado E a mãe me perguntou quando vai ter por casa Sai pra lá mamãe, vai jogar pra cá pra lá E a mãe me perguntou quando é que eu vou casar E sai pra lá mamãe, vai jogar pra cá pra lá Comigo, leva a mão pro céu, vai, vai Eu tô sordeiro, eu vou com desplegado Eu tô sordeiro, eu sou descanso a lá Olha, leva a mão pro céu, se você é espreendor Eu tô sordeiro, eu vou com desplegado Olha, leva a mão pro céu e diga obrigado Eu tô sordeiro, eu sou descanso a lá Outro filme É, é, é Vai, gente, não enrola Outro instalação Ao som do pega-toa, vai o surreal do momento Sucesso tá aqui Mas o começo foi da coisa e veio os teúmes, a gente ficou Você me fez em um tempo, mas em um tempo apago minhas horas eu vou Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero Aqui é você quem eu quero pra mim Me olho, te olho, paquero, paquero ai Então, bateu aqui em carro Me fez jogando e me entregui Minhas mãos já estava pesida Me olho, te olho, paquero, paquero ai Então, bateu aqui em carro Me fez jogando e me entregui Minhas mãos já estava pesida Para cabelos! Dois emoções Se eu forra pegado Só Só fez com a missão Mas eu começo por ver flores Aí veio ciúmes e a gente brigou Você me fez e eu tento Mas tem o tempo a falar Uma história de amor Estou sofrido por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é isso o que eu quero Aqui É você quem eu quero Pra mim E olha, eu te olhei Paqueiro, paqueiro Daí então Bateu a química E beijou, comei Me entreguei Nas braços já estava pesida E olha, eu te olhei Paqueiro, paqueiro Daí então Bateu a química E beijou, comei Me entreguei Nas braços já estava pesida Só 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 medido a forma pegado Quê? Sendo pensão Ó, ó Sim, matéria carita Maura e cabelos Só Tchau, tchau Tchau Tchau